Como é que é pessoal? Daqui é o Alcius e bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, WWE 2K17 e mais um episódio da nossa série favorita no canal e meus amigos... Battleground contra os Homens do Chocapit, Coffee, King, Sonny, Big E... E vocês disseram que nos comentários isto provavelmente não é pelo título, ok amigos? Se não for pelo título, que se lixe, sabem porquê? Porque certamente nós vamos ficar number one contender, e nós tendo em number one contender, vamos ter a nossa luta pelo título mais tarde ou mais cedo, por isso, amigos, é tudo bom, é tudo positivo, é isso que nós queremos, andar na onda do positivo. Amigos, vamos embora, o Barbar e a Danhete já tiveram a aquecer, a meter as ligaduras e mais não sei o que mais, e eles já tiveram a falar com o Silvio e dizerem que estavam mesmo preparados para dar a cabo destes melhores. Vamos ver o que é que acontece, amigos, não é? Não se esqueçam de deixar um likezão no vídeo, amigos, já sabem que chegaram aos 700 likes amanhã, ao meio-dia, há um novo episódio de WWE, vocês querem, não querem, amigos? Eu sei que vocês querem, vocês até queriam dois, três, quatro, cinco episódios por dia, amigos, só que o Silvio não tem tempo para fazer essas coisas todas, mas vocês são muito malucos. Seth Rollins, Alberto Del Rio, Jimmy Uso, Jay Uso contra Sim, cara, e que listo, oh my... Ei, por que é que o Kofi Kingston tem um R? Ah, é porque eu sou rival dele, ok, 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 mas não é pelo título, amigos, não aparece. Kevin Owens contra Dolph Ziggler, Booba, Ray Doolay, D-Von Doolay contra Dean Ambrose e Roman Reigns, amigos. Quer dizer, não há combate polutivo no Battleground, Barron Blade contra Chris Jericho. Aham, temos o título intercontinental em jogo, amigos. The Miz e AJ Styles. Não é por acaso que o Silvio não é devido a lutar contra o The Miz, contra o AJ Styles. Eu acho que eles queriam pôr o Silvio ali a lutar pelo, pelo fucking do título intercontinental, mas parece que isso não vai acontecer. Oh my God, que combate tem este, amigos. Triple Fred, Triple H, Brock Lesnar e John Cena pelo título, motherfucking crepeita, amigos, será possível? Eu queria assistir a este combate, meu Deus. Nem dá para fazer nada, amigos, eles não me deixam fazer nada nestes combates. Bem, vamos arrancar. Oh my God. Vamos embora a 7 runs contra o Battle Royale, aposto em 7 rounds, amigos. E ganhou. Jimmy Uso, sim, cara... Aposto nos homens das máscaras. E não, ganhou o Zuzo. Seu Zubarbri e a Daniel Koffickinson e Big E, amigos, o combate que nós queríamos. Nós, ao tempo que estamos para lutar com estes velhotes, queríamos pelo título. Não vai ser pelo título, mas brevemente esperamos nós que assim aconteça. Amigos, muito importante. Hoje nós vamos ter mais dois vídeos no canal, muita atenção, de FIFA. Um às 3 e outro às 6. Não podes perder, são dois vídeos épicos. Temos trocas de equipas, novas contratações, recompensas de Food Champions, SBC da Bunda, e de Amigos Boeda, cenas, tudo em dois vídeos que vocês não vão querer perder. Vamos embora para mais um combate épico do WWE. E da Luz do Y, poranda, muito bom? Vamos embora para mais recompensas de moda. E G perdas! E a barlara é muito fechada, muito bom? E aí, porque eu venceria maple, muito bom? E portanto que é só doubled? E o seu parceiro, pesando com 230 lb, o Crusher. Sim, 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 sim. O Crusher está aqui para dizer olá, todo mundo. Vamos embora ver o que é que dá, o que é que não dá. É um novo dia, sim, sim, sim. E o seu parceiro, com um conjunto de peso de 497 lb, o campeão de campeões de WWE, Kofi Kingston e Big E. Sim, 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 sim. Eu vou dizer olá a todos. Seus, hoje estás bem da cantora, já vi que estás. Oh my god, o combate que todos queríamos amigos, Kofi Kingston e Big E, estão no mesmo ringue que o bárbaro e o homem das lives. Oh my god, começou o bruto o bárbaro. Finalmente, o combate que todos nós queríamos ver. Nós queremos que eles metam o título em jogo, amigos. Eles têm medo, pô, porque eles sabem que nós somos muito fartes. O Bárbaro, aliás, e a Danietz e o Bárbaro estão... Imbatíveis, amigos. Aliás, invencíveis, eles nunca perderam o combate. Será que é hoje, amigos, que nós perdemos? Será que os homens do Chocapitch vão tirar o tornado de DDT? Vão tirar essa invencibilidade ao homem do disco joker e o homem. Quando o nome de Kofi Kingston se anunciou, a audiência está filmada com os homens do Chocapitch. Olha para isto, não estamos já aqui encostados às cordas. Anda, agarra nele. Isso, olha aqui. Vamos lá, mas como vocês gostam. Espera aí, Chorado. Vocês estão muito nervosos. Já estamos a dar espetáculo. É o que interessa. Vá aqui para este lado que é para eu viver bem. Para ganhar momentum também. Top, top. E a Danieta está maluca, olha. Opa. Opa, vai. Opa, vai. Opa, vai. Opa, vai. A Danieta, olha seu poder faturamento. Opa, vai. Vai. Opa. Opa, vai. Oh, meu Deus. Opa, vai. Bom, assim, a Danieta está aumentando os movimentosos e o Senador de Senhorco. Opa. Opa, vamos. Opa. Opa. Opa! Opa. Opa. Opa opa, vai. Opa. Sério? Mas maluco tem essa cabeça, Bárbaro? O Bárbaro está a variar, não está, amigos? Nem toque o NX, isto é melhor. Nem toque o NX. Ah, não, não, não. Oh, 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 oh! Oh, tornado de DT também! Para que é que tu falaste? 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 Vai ser árbitro, 1! Ah, ele sofre-se logo ao início, está ao certo. Onde é que ele está a importância e determinação? Ah, anda cá o papá. Oh, 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 oh! Ah, vai entrar o Big E, a sério? Agora que já tinha enchido a marmita, como deve ser. Oh, tranquilo, tranquilo. Estou quieto. Estou bem da ninja, não. Oh, oh, não! Falta de estar lançado fora da caça! Não há capa dentro, meu amor. Mas o que é que manda que estás lá fora? Ahn? Ai, biscara! Isso? Isso? E é por isso que o adjunto é verdade. Há uma espira no cofre. Oh, meu Deus! O Barbaro está imparável, amigos! Está imparável, amigos! Está imparável, amigos! Está imparável! Oh, 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 oh! Não! O Barbaro está imparável! O Barbaro está imparável! Oh, oh, oh! Isto vai doer! Oh, oh, oh! Eu não acredito, amigos! Que espetáculo! Que espetáculo! O show árbitro está indo lá com isso. Nós vamos ganhar o Easy Win aos homens do Sugar Pits. A sério? Não é a segunda chegou? A gente está a brincar com isto, não tá? Ai, daqui! Eu não penso que nem toco nem X, amigos! Calma, calma! Repara nisto, oh! Oh, Yadaniets! Está de frente, senhor árbitro! Repara nisto, amigos! Repara nisto, né? Pum! Sphere! Calma! Isso! Isso! Repara neste movimento do Barbaro! Completamente dominador dentro do ringue! Mas safa-se! Eu pensei que ia ganhar! What the hell? Vai, Yadaniets! Vou estar a hipótese de tu terminares esta situação pela primeira vez na história! Tu nunca fazes nada de jeito! Ah, a sério? Você já estás a despediçar as escadas? Eu quero subir a escória, deixo-me a tirar a escada! Bem, deixa lá pôr isto para dentro, não há maneira! Com o우�, está na hora! Pronto! Só para cima das cordas! Você está a perder o momento! Yadaniets está maluco hoje! Olhe! Senhores! Como é que se mete com ele? Ganhou! Aí a gente tá indo. Aí a gente tem a camarinha! Meu Deus! Que tareia. Meu Deus! Olha o olha! Olha aqui. Que bom! Ah, não é? Você vai ficar... Não, não é? Não é? Não é? Eu vou passar um gol, meu Deus, por favor. Ah, sério? Eu vou passar um gol para o meu amigo. Oh, meu Deus. Mano, isso parece ruim. Podemos enfrentar os fatos, por favor? Eles não têm apenas um atleta para se preocupar. Eles têm dois. Kobe Kingston está sendo fora. Oi, eu vim deixar o capítulo de enquete, malucos. Oh my God, que movimento. Ah, sério, melhor. Estão a brincar com isto? Estás a brincar com o cão? Estás a grisar com o cão? Não, 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 por favor. Oh my God, isso é louco. Estás a dizer algo. Você vai fazer assim, por as próximas 15 minutos, todos que você vê tem um ganho exato. Vamos tratar aqui do Big E cá fora, amigos. Eles vão para o hospital, amigos. Hoje eles vão para o hospital. Ah, sério? Olha aí, a Daniela está dando detenção, seus. E aí, a sério? Eu também levei. Oh my God, está só ganhada metida já neste combate. A sério? Vanta-te, Marlboro, por favor. Desculpe, Sr. Hábito, semis, eu estava preocupado. Já estava vi que o quarto tinha me desqualificado. Oh, come on, e a Daniela está. Oh, 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 oh my God, não, 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 não. A coisa pode complicar, amigos. Oi, o gajo se fosse. Espera, espera, vocês vão para agora. Oh my God. Se quiser aplicar a signature, aplicar agora, Coffee King. Oh my God. Ai, 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 ai. Calma, Daniela, Daniela. Bora, bora, bora. Oh, meu Deus, não sei se fosse! Anda, toca! Oh, cuidado do aumento das lives, amigos, ele está todo partido já, coitado! Ai, ele nem sobe! Ai! What the hell? Tem um problema para perder, amigos! Seja alguém que acorde o Yadaniete, por favor! Oh, meu Deus, será que nós vamos perder? Vamos perder a invencibilidade contra estes banhotes? Tinha o combate todo controlado, eles deram volta à situação. Estou a carregar para o Viteg, mas ele não está com muita vontade. Eu cofio aqui, sentado a peu para quem? Sério? Bem? Ai, Yadaniete, não riscos, não riscos... Oh, mais igual a tornado de EDIT! Funciona! Ah, 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 ah! Isso! Isso! Vamos brincar com isto! Meu Deus, seu corpo está passando por mal e suas ríbeis. Estou construindo o ataque do ataque. E eu espero que possamos ter um ataque. E o Iadernet está tudo partido, amigos. Oh! Olha eles a gritarem em coffee. Eles a gritarem em coffee, coffee. E já estou a dizer quem é que é o coffee. E o Iadernet nem consegue estar em pênis. Vamos lá, mano. Oh, oh, oh. Aqui dentro, meu. Ai, safa-se. Oh, meu Deus, eu não tenho safado, Seals. Não tens, tens uma signatura, oh, my God. Será que o Barbaro Henrique vai-te dar a vitória? Não tens safanços. Não, não, Seals, por favor, Barbaro, acorda. Oh, my God, isto é capaz de doer, amigos. Oh! Oh, he's really done his homework for this match. This is awesome. This is awesome. This is awesome. He doesn't want to win this one outside the ring. Because he's a pro-king. He wants to get it done inside. Oh! 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 I've scored. What should I have it? To one, two, one, two, one, the Super Barbaro Henrique. I've scored. Oh, my God, look at this. Um grande baledal é que ele não é o irmão de uma princesa. Que reviravolda, amigos. Isto é melhor que a vida real. Um grande baledal é que ele não é o irmão de uma princesa, de uma princesa, de uma princesa, de uma princesa. Oh my god, oh Van Damme. Amigos, não sei. Não posso fazer break, parece-me. Não posso. Mais uma vitória e continuamos a vencer. Vamos ver se o próximo jogo pode igualar esse último jogo. Exatamente. Bubba Ray, Dudley, Devon, Dudley contra Dino, Bros e Robin Reigns. Aposto no Renz e no Bros, no Dino e no Renz. E aí ganharam. Baron Black, Chris Jericho. Chris Jericho, The Miz, Ageing Stars para o novo campeão. E foi mesmo, The Miz perdeu o título. Triple H, Brock Lesnar e John Cena. Amigos, quem é que vamos fazer sem batutice? O Silvio outra vez viu que alguns fizeram batutice. Antes de o Silvio carregar no botão quadrado, vocês vão escrever hashtag e um destes três. E depois eu quero ver quem é que acertou mais. Quero ver, amigos. Bora, todos a escrever. O Silvio vai dar um bocadinho de tempo para vocês escreverem todos. Hashtag Triple H, hashtag Brock Lesnar, hashtag John Cena. Bora, amigos. O Silvio vai carregar. Hã? Já todos escreveram? Hã? Vambora, amigos. Vamos ver quem é que acertou nesse foco nesse bloco. O Silvio aposta em... John Cena. Eia, seu Brock Lesnar. Vocês fizeram batutice. Vão se lixar, meu. Ó. Come on, meu. Vamos para uma próxima roll. E já temos de novo o combate contra os homens do Chocapito. Por quê? Porque eles querem a desforra, amigos. E o que é que vai acontecer? Eles vão perder outra vez. Não tem nada que saber, não é? É sim, amigos. O Silvio trata da situação extra. Nós continuamos em terceiro lugar. Mas nós rapidamente... Tenham certeza, amigos. Depois do próximo combate, nós vamos subir a esta classificação. E vamos chegar a number one contenders. Não tem como, não, amigos. Nós temos de lutar mais. E pelo fim dos comentários, vocês estarão no Silvio. E ainda vais ter que ter mais combates para chegar ao título. Não pense que chegas aí e és o maior do teu bairro. Não. Isso ainda demora, amigos. Também o queria. Também o queria. Mas pronto, amigos. Deixem likezão. Aqueles que curtiram mais um episódio épico de WWE. Amanhã é o meio-dia e temos outro. Porque vocês vão chegar aos 700 likes. Eu sei que vocês conseguem. Ok, amigos? Disponem-se como deve ser. Logo, às três da tarde. Vídeos de FIFA. E às seis de novo. Vídeos de FIFA. Dois vídeos de FIFA. Três da tarde. Seis da tarde. Não falhem, amigos. Carreguem esses botões do like. Como deve ser em todos os vídeos. Vocês vão usar a minha volta em força. Por isso, amigos, não saiam daí. Já sabem que isso é. Mas eu não tenho graça nenhuma. Até a próxima. E... Oi!